Fala aí galerinha tranquilidade Kaique Santos aqui trazendo mais um vídeo Pois é galera Mais uma noite de trabalho, mais uma noite na luta Estamos aqui um tempinho de chuva Um tempinho de chuva, é bom pra trabalhar Pra quem gosta de lama Menino, uma ramota patina Mas graças a Deus essa noite não está chovendo não As ruas de terra lá em cima do bairro A lama está aqui Pois é galerinha, o vídeo de hoje mesmo é mais como uma reflexão Estava aqui pensando Pensando nos problemas da vida Nas coisas que acontecem na vida da gente E parei um pouco pra refletir Quando a gente é novo, quando a gente é criança A gente é doido pra ser adulto É doido, louco pra crescer, pra ficar maior de idade Não gosta de escutar conselho de ninguém Nós acha que nós sabe tudo Nós acha que nós Que nós sabe, por ser novo, sabe mais do que os velhos É coisa de doido E depois que a gente fica de maior Fica maior de idade Rapaz As coisas já mudam um pouquinho aí, né Mas isso Quando a gente Fica maior de idade E não fica dependendo dos pais Quando você fica maior de idade Deixa de décima e de idade dos pais E passa a ter uma família, meu parceiro As coisas ficam sérias Eu vou dizer pra você Tem momentos ali que eu paro e penso assim Caraca, eu queria ser Voltar a terminar meus 14 anos, 15 anos de idade Que eu não tinha preocupação Era só curtir Era só... Certo? Não tinha tanta responsabilidade Apesar que minha vida toda Foi de ter... Correr atrás de ter responsabilidade, né Correr atrás das coisas Ajudar dentro de casa Apesar... Devido às dificuldades Enfrentar os problemas da... É uma vida simples Que todo... Que todo nordestino aí Que dizem... Todo morador de zona rural tem, né Na verdade tem cidade grande Tem disso Mas principalmente na zona rural Tem muito disto de pessoas Cidade interior Pessoas mais humildes Os filhos Ter que abandonar a escola Pra poder... Trabalhar e ajudar dentro de casa Isso também acontece na capital Mas bem A questão é que... Aí eu paro assim Pô, mano A vida de adulto A gente quer tanto Queria tanto ser adulto E quando quer ser... Quando a gente tá adulto A gente quer voltar No passado Voltar naquela fase ali De adolescente De criança Aquela ótima fase Que a gente teve na vida Onde a gente não tinha Muita preocupação A gente não tinha Muita responsabilidade de nada É foda Eu vou dizer pra você Só Jesus na causa Meu irmão Só Jesus na causa É difícil É difícil Mas é isso aí, galera A vida só tem um sentido É estar sempre em frente Né A gente nunca consegue voltar Retroceder Voltar ao passado Né A gente pode até tentar Reviver algumas As boas lembranças Né Correr atrás É Tentar fazer Promover uma festinha Pra um reencontro de amigos Lembrar das boas lembranças Mas nunca Nunca Um dia É igual o outro Nunca O presente vai ser igual o passado O futuro vai ser igual o presente É aquela questão Valorize cada momento Da vida que você tem Valorize cada pessoa Que está do seu lado Cada amigo Cada parente Cada pessoa que se importa Que faz da sua vida Ser o que ela é E Enfrente aos seus problemas De cabeça erguida Certo Ponha sempre Deus Em primeiro lugar E Foco no futuro Porque A vida de todo mundo Só segue em um rumo Só segue em um rumo Sempre em frente Sempre Até Na linha final No final da linha Né Até no Na chegada E é isso aí galera Esse parece um vídeo mesmo Só pra Reflexão aqui A gente Parar e pensar um pouquinho Mas é isso aí Estamos aqui no trabalho Hoje estou de Camuflado Farda Farda preta Está Moiada Não secou Meia lavou Não secou Estou aqui no centro No centro da cidade Vocês vir Paradão Noite de quarta-feira Madrugada de quinta Né Paradão aí É tempo de chuva É assim Muita galera evita Está em casa Ainda mais nesse raquês aí Está tendo dinheiro Para estar fazendo festa Não está tendo dinheiro Para curtir Mas é isso aí Valeu galera Fiquem todos com Deus Até a próxima E aí Vamos lá.